Então, pessoal, o Valbervaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados. Chegou a hora de novidades, temos atualizações da HyperOS disponibilizadas para nada mais, nada menos que o Poco F5 Pro. Mas não só o Poco F5 Pro, notem que tivemos também atualizações disponibilizadas para o Redmi Note 12S e está aí a HyperOS 2. Voltando aqui no artigo, prestem bastante atenção nos pontos principais que eu deixei aqui para vocês. Notem que essa atualização chega com o patch de segurança mais recente e chega junto ao Android 15. E para você que está ansioso, prestem atenção. Lista de dispositivos e versões compatíveis. Apenas o Poco F5 Pro receberá atualização com a versão TayoOS 2.0.3.0 para a região Mi, a região global padrão baseada no Android 15. Então, abaixo, a gente confere tudo, o modelo, o tamanho da atualização e a data para a mesma ser disponibilizada, mas não só para o Poco F5, mas para todos os dispositivos. Ou seja, março de 2025 teremos disponibilizada para todos os outros que estão restando a receber. E está aí, como vocês estão vendo, o Poco F5 Pro recebendo em versão de teste. Acredito eu que daqui a três dias essa atualização vai sair parcial. Uma pequena parcela das pessoas vão estar recebendo essas atualizações via OTA. Outras podem baixar atualização e forçar, não tem problema nenhum enquanto há isso. E se você não é testador beta, fiquem atentos, porque eu deixei um vídeo aqui para que você realize esse procedimento. É bem rápido também. E lembrando mais uma vez, não adianta você que não é testador beta baixar essa atualização e tentar atualizar manualmente. Não vai funcionar. Você tem que fazer o procedimento para ser um testador beta para poder estar conseguindo atualizar. Então, muita calma nessa hora, porque eu deixei aqui no Telegram, esse aqui é o nosso grupo de ADM. Aqui só tem pessoas focadas em buscar informações, mas nós temos um grupo onde a gente disponibiliza essas atualizações em tempo real que eu aconselho você entrar. O link vai estar aí dentro do artigo também para você participar. E notem que eu já coloquei aqui para o Poco F5 Pro a atualização para que você, testador beta, realize o procedimento manual sem problema algum. E assim que a atualização do Redmi Note 12S, que também foi disponibilizada com a HyperOS 2, copilação de número 2.0.1.0 para a região Mi, a região global padrão estiver disponível, eu também vou colocar lá no grupo para que você, que é um testador beta, também realizar esse procedimento manual. Voltando no artigo e aproveitando a data março de 2025, teremos o Poco X5, teremos o Xiaomi 12 e toda essa linha que ainda resta a receber essas atualizações. E para vocês que têm atualizações para o seu dispositivo já disponibilizadas e ainda não conseguiu atualizar, prestem atenção na copilação de vocês para saber se a atualização disponível é da região do aparelho de vocês, porque cada aparelho conta com mais de 5 regiões. Então acompanhe a gente, principalmente lá no Telegram, porque a gente lá consegue tirar as dúvidas em tempo real. Você conversa diretamente comigo e eu tiro as suas dúvidas, beleza? Então está aí a informação passada para vocês, o artigo vai estar na descrição. Vale a pena dar uma lida, porque não só para o Poco F5 Pro, mas vocês também vão encontrar informações para outros dispositivos junto ao cronograma de atualizações. E lembrando, no Telegram eu consigo tirar a sua dúvida, eu e você, cara a cara, você vai ter um contato direto comigo, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!